Marketing é algo que demanda investimento, muito esforço, muita dedicação, muito teste, muito ajuste e não é nada que tem resultado em um, dois, três meses, né? Tem que ter um foco de mais médio para longo prazo. Siga o canal, compartilhe esse vídeo com alguém, vai ajudar muito. O Brasil não é conhecido aqui na China por ser um país de produtos prêmios. Não existe, o chinês não tem esse conhecimento. Artigos de luxo, artigos caros, prêmios, quem tem fama aqui na China é Itália. A França, a Inglaterra, um pouco os Estados Unidos. Então o chinês, ele acha que o alemão tem um melhor café do que o Brasil. Você perguntar aqui na China se o Brasil produz café, se o café brasileiro é bom, a maioria dos chineses não vai saber responder, eles não conhecem. O Brasil, as câmeras de fomento, os empresários brasileiros do ramo de café, nesses últimos 10, 15 anos, tiveram uma presença muito pequena na China, ainda tem uma presença ínfima, muito pequena. A Colômbia, por exemplo, cresce mais de 30% ao ano as vendas de café aqui na China e os chineses sabem, esse café é colombiano. Se o brasileiro, o empresário continuar, o produtor de café continuar só vendendo grão verde para trading, essas trades vão estar vendendo para outras marcas. O chinês vai importar café brasileiro, vai vender aqui falando que é café chinês, que a China também produz café. E quem ganha dinheiro são essas empresas. Um café aí no Brasil, vendido por 20 reais, aqui na China eles vendem por 250. Por isso que é importante, estratégia de marketing, criar tua marca e distribuir no marketplace aqui na China. O e-commerce na China é trilionário, demanda investimento, estratégia e foco no longo prazo. Pelo menos 3 anos. Para vocês verem, o chinês gosta muito das cores do Brasil, do Brasil, da marca Brasil. Olha que bonito. Todo mundo ali vai no stand do Brasil e quer pegar essa sacola, que é uma sacola bonita. O chinês gosta do Brasil. Mas infelizmente a presença brasileira na China é muito pequena, é muito pequena. Brasileiros, empresários, querem vender para a China, precisam ter a amostra aqui. Não dá para trocar um cartão com o chinês e falar que vai mandar a amostra daqui 3 semanas. Esquece, já vai dar errado. Para vender na China tem que ser um esforço conjunto de todas as partes. O governo para criar a marca Brasil na China, mostrar que o produto brasileiro é um produto prêmio. Você tem café especial, você tem vinho especial. Alguns outros produtos que o Brasil não exportam para a China, leite. A Nova Zelândia, a França, a Austrália exportam muito. Leite importa. Então você tem que criar a marca Brasil. Isso é preciso do governo, é um investimento grande e longo prazo. Tem que ser um investimento inteligente. Outro ponto são os empresários. Tem que estar aqui o empresário que conhece o produto, tem que entender mais de marketing na China. Tem que estar com a amostra aqui, senão não vai dar resultado. Não vai, esquece. Em 15 anos que eu estou aqui na China, o brasileiro entra pouco no mercado chinês. E o chinês adora a marca Brasil. Tem que também ter produto aqui, mostrar que o produto é prêmio. Criar a marca Prêmio Brasil. E ter produto para o pessoal experimentar. Depois comentem aqui, qual estande vocês acharam o mais bonito e o mais efetivo para fazer venda durante uma feira. Principalmente quem conhece negócios, quem já fez feira. Eu, particularmente, já visitei feira a mais de 6, 7 países ao redor do mundo. Como vendedor, como exibidor. E se engolfo produtos para mais de 40 países. Compilhem aí, o que vocês acharam desses estandes? Qual que está o melhor? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.